Este parte Ficas sem homens Que possam cortar teu pão Tens em troca Orfãos e órfãs Tens campos de solidão Tens mães que não têm filhos Filhos que não têm pai Coração Que tens e sofre Longas ausências mortais Viúvas de vivos mortos Que ninguém consolará Este parte Aquele parte E todos, todos se vão Galiza Ficas sem homens Que possam cortar teu pão Na, 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 na Larararai, lararai, lararai Legenda Adriana Zanotto